A distância entre seus braços esticados é a sua altura. Seu esqueleto se renova a cada 10 anos. Opa, tá na hora de mudar. Você perde cerca de 100 fios de cabelo todos os dias, e isso é totalmente normal. Os humanos são as únicas criaturas que passam muito tempo dormindo de barriga para cima. Os coalas, assim como os humanos, têm impressões digitais únicas. Ao longo da vida, uma pessoa comum caminhará o equivalente a 3 voltas ao redor do mundo. Um indivíduo pode ter de 250 a 1.000 pelos em cada sobrancelha. E eles têm validade. Leva cerca de 4 meses para que todos sejam substituídos. Ainda bem. O olho é o único órgão que não cresce com o passar dos anos. O DNA humano se parece em 96% com o de um chimpanzé, 90% com o de um gato, 70% com o de um caramujo, e 50% com o de uma banana. Interessante. Você compartilha 99,9% do seu DNA com uma pessoa qualquer do planeta. Seu coração é do tamanho do seu punho fechado. Seu cérebro, de dois punhos. Quando você escuta a música, seus batimentos cardíacos sincronizam com o ritmo dela. É impossível engolir e respirar ao mesmo tempo. Pode tentar. Há tantas células nervosas em seu cérebro quanto há estrelas em nossa galáxia. Cerca de 100 bilhões. Essa história de que as pessoas só usam 10% da capacidade cerebral não passa de um mito. Mesmo quando você está descansando ou dormindo, mais de um décimo do seu cérebro está em funcionamento. É mais provável que você se sinta atraído por uma pessoa que possui pensamento e aparência iguais aos seus. Aquele ditado de que os opostos se atraem é pura balela. O nariz e o ouvido são as únicas partes do corpo humano que nunca param de crescer. O cérebro gera eletricidade suficiente para acender uma lâmpada pequena. Se o seu olho fosse uma câmera digital, teria resolução de 576 megapixels. A impressão de sua língua também é única. Mas lamber o scanner não é uma boa ideia. Cientistas da Universidade de Pittsburgh descobriram que indivíduos com olhos azuis e verdes são menos sensíveis à dor do que quem tem olhos castanhos. Mas olhos claros são mais sensíveis à luz. Os micro-organismos que habitam o corpo humano superam as células em número em 10 para 1. Ai, ai, ai. Cerca de 6% das pessoas conseguem vibrar e mexer rapidamente seus glóbulos oculares para trás e para frente. Isso não significa que tenha alguma coisa errada. É só um truque. Bom para usar em festas, eu acho. Curiosidade sobre os ossos. Você sabe que seu corpo é composto por 60% de água, né? A novidade é que seus ossos entram nessa também. Cerca de 25% da massa óssea humana é composta por água. Nem todas as regiões do seu cérebro estão ativas o tempo todo. Mas a maioria delas trabalha 24 horas por dia. A cada dois minutos, pessoas do mundo todo tiram mais fotos do que as que foram tiradas do século XIX. Porém, não há nada escrito sobre as fotos de hoje serem melhores. As pessoas são meio que programadas para retribuir favores. Esse instinto provavelmente se desenvolveu quando as pessoas precisavam ajudar umas às outras para sobreviver. Estudos provaram que espirrar é uma forma do seu nariz resetar. O espirro reinicializa células que revestem o interior do nariz, chamadas de cília. Esse reflexo também é uma das primeiras defesas contra bactérias e outras coisas indesejadas. Quando o revestimento delicado do nariz entra em contato com alguma substância estranha, como pólen, sujeira ou poeira, envia um sinal para o cérebro que, por sua vez, envia o comando do espirro. A parte do cérebro responsável pela visão fica na parte de trás da cabeça. O lado direito do cérebro controla a visão do lado esquerdo, e vice-versa. Ok, deixe seu telefone de lado e preste atenção. Fazer muitas tarefas ao mesmo tempo é impossível. Seu cérebro permite que você mude de uma atividade para outra super rápido. Agora fazer duas ou três ao mesmo tempo é outra história. E essa mudança repentina não faz bem. Estudos mostram que as pessoas cometem muito mais erros quando fazem muitas coisas juntas, sem contar o tempo maior de que elas precisarão. Então, foque. Só que há uma exceção. Quando você está realizando uma atividade física que já fez muitas vezes, é possível conciliar com alguma atividade mental. Tanto que é comum subir escadas ou tomar banho enquanto se pensa sobre problemas do trabalho. A comida tem sabor melhor quando é feita por outra pessoa. É por isso que um sanduíche de padaria parece mais apetitoso, mesmo tendo os mesmos ingredientes do que você faz em casa. Um estudo sugere que isso ocorre porque leva tempo para preparar uma refeição para si mesmo. Então, quando a comida fica pronta, você já não está tão empolgado. Seu corpo contém vasos sanguíneos suficientes para dar duas voltas e meia no planeta Terra. Você passa quatro meses por ano dormindo. Ao longo da vida toda, são 26 anos tirando uma soneca. Só seis deles serão gastos sonhando. Nos esquecemos de 50% do que sonhamos cinco minutos após de acordar. Dez minutos depois, teremos esquecido 90%. Cada célula do seu corpo contém um gigabyte e meio de informações. Faça os cálculos com seus 100 trilhões de células e você verá que é um poderoso computador ambulante. Seu cérebro resfria quando você boceja. Seus ouvidos funcionam mesmo quando você está dormindo, mas seu cérebro ignora as informações. Aqueles carocinhos em sua língua não são botões gustativos. Eles se chamam papilas. Nem todas as papilas contém botões gustativos, mas as que tem comportam de 1 a 5 em cada. Os átomos do seu corpo são 99% vazios. E mesmo assim, você se sente cheio após o jantar. Por que será, hein? O cérebro cresce nos primeiros 18 anos de vida, mas após os 40 vai ficando 5% menor a cada período de 10 anos. Bem, isso explica muitas coisas, não é mesmo? Nossos olhos ficam fechados em 10% do tempo em que estamos acordados por causa das piscadas. Os músculos responsáveis pelo movimento de seus dedos ficam no seu antebraço. Seu pé tem o mesmo tamanho do seu antebraço, e seu polegar é do tamanho do seu nariz. As unhas dos pés crescem 3 vezes mais devagar do que as das mãos. Seus pulmões não são idênticos. O direito tem 3 lóbulos e o esquerdo tem 2. Seu cabelo cresce mais rapidamente enquanto você dorme, e a única coisa que cresce mais rápido que ele é a medula óssea. Em meia hora, seu corpo libera calor suficiente para ferver 2 litros de água. O cérebro humano usa 20% da energia que o corpo produz, e ele, por sua vez, gasta mais para se refrescar em dias quentes do que para se aquecer durante o inverno. As pessoas aguentam ficar mais tempo sem comer do que sem dormir. Ah, e sabia que o ácido estomacal consegue dissolver metal? Ele é tão forte que o estômago precisa renovar seu revestimento a cada 3 ou 4 dias. Que horror! Falando em músculo, sua língua se compara a uma tromba de elefante e a um tentáculo de polvo. Bizarro! As unhas são feitas do mesmo material do chifre do rinoceronte e do casco do cavalo. Cuidado, o rino pode querer pegá-las. Temos unhas para proteger as pontas dos dedos. Sem elas, seria impossível pegar as coisas também. Você usa 200 músculos só para dar um passo, e 50 só para usar hashi. Hum, deu até vontade de comer um sushi agora. A maioria das pessoas fala cerca de 125 palavras por minuto, e o cérebro consegue processar 800 ao mesmo tempo. Eu consigo até 185, e com rajadas de vento, até 250. Sua pele se renova totalmente a cada 27 dias. É impossível fazer cócegas em si mesmo. Seu cérebro já sabe de suas intenções e deixa seu corpo preparado. Os humanos são a única espécie que possui um contorno que separa os lábios do resto da pele. Metade dos ossos do corpo humano fica nos pés e mãos. Que isso, gente? Tem que compartilhar. Flocos de milho possuem mais genes que pessoas. Seu cereal tem 32 mil, enquanto você tem 20 mil. Sua memória é afetada pela posição do seu corpo. Por exemplo, há mais chances de você se lembrar de uma situação onde acenou para alguém se se levantar e acenar de novo. A maioria das pessoas tem certeza de que os humanos têm apenas 5 sentidos. Mas não é bem assim. Paladar, tato, olfato, visão e audição não são os únicos sentidos que temos. Os cientistas afirmam que as pessoas têm entre 9 e 20 sentidos no total. Estes incluem termocepção, a sensação de calor, equilíbriocepção, o sentido de equilíbrio. Há também a sensação de tempo, embora nem todos pareçam ter esse último. Costumávamos pensar que havia apenas 8 tipos sanguíneos diferentes. Mas, na realidade, existem mais de 30 sistemas de grupos sanguíneos conhecidos. Aqui no Incrível, nosso grupo sanguíneo favorito é o positivo. Capitou? Para cada quilo de gordura que você ganha, gera 1,6 quilômetro de novos vasos sanguíneos para fornecer oxigênio e nutrientes ao seu corpo. Seu estômago produz um novo revestimento a cada 6 dias para evitar que seja digerido pelos ácidos. As células nervosas transmitem mil impulsos nervosos por segundo. Eles viajam de 1 a 430 quilômetros por hora. Nosso DNA contém 100 mil vírus. Os cientistas descobriram um que remonta a 100 milhões de anos. Seu corpo emite luz visível. Você é mais brilhante às 16 horas. E seu brilho é menos visível às 10 horas. Infelizmente, esse brilho é mil vezes menos intenso do que seus olhos podem ver. O suor é principalmente água misturada com proteínas, açúcares, amônia e muitas outras coisas. Ele ainda contém pequenas quantidades de traço de metais, como cobre, zinco, níquel, ferro e assim por diante. O que torna o suor salgado é o sódio que ele contém. Além disso, quanto mais sal você come, mais salgado é o seu suor. Seu corpo está tentando se livrar do excesso. E a maneira mais rápida é suar. Se você andasse a uma velocidade de 3,2 km por hora, precisaria andar por 20 horas seguidas para perder meio quilo. E você levaria 518 dias e 8 horas para circundar o Equador. Cera de ouvido não é realmente cera. Ela contém gordura, células epiteliais, suor e sujeira. Seu cérebro é proporcionalmente 3 vezes maior no primeiro ano de vida. E atinge sua maturidade completa quando você tem 25 anos. 60% dele é gordura. Seu cérebro gera cerca de 23 watts de energia elétrica, o que é suficiente para acender uma pequena lâmpada. Os humanos não podem realmente ser multitarefas. Seu cérebro não pode realizar mais de uma ação ao mesmo tempo. Ele alterna entre as tarefas, o que não economiza tempo, como você pode pensar, mas aumenta a possibilidade de você fazer algo errado e torna o processo mais longo. Quando você tiver um exame para fazer ou estiver no trabalho, tentando se concentrar em uma tarefa importante, tente mascar chiclete. Uma pesquisa mostrou que isso pode ajudá-lo a se concentrar por mais tempo em tarefas que exigem total concentração. Estudos até dizem que é uma ajuda melhor do que a cafeína. Não há nada de especial no chiclete, mas no ato de mascar que acorda seu cérebro. O efeito não dura muito, porém, apenas por 20 minutos. Os embriões desenvolvem impressões digitais aos 3 meses. Seus ossos são 4 vezes mais duros que concreto. O osso mais forte do seu corpo é o fêmur. Pode suportar até 30 vezes o peso de uma pessoa adulta. Ainda mais louco é que nossos ossos são feitos de material composto, o que significa que são duros e elásticos ao mesmo tempo. A queimadura solar é resultante da exposição à radiação. Quando um mecanismo de defesa natural do seu corpo fica sobrecarregado ao tentar combater os raios ultravioleta, ocorre uma reação tóxica que resulta em queimaduras solares. Arrepios são um reflexo evolutivo que sobrou de nossos ancestrais. A liberação de adrenalina fazia seus pelos se arrepiarem, para parecerem mais assustadores aos predadores que se aproximavam. Seu corpo produz de 1 a 3 litros de saliva todos os dias. Ele ajuda a digerir os alimentos e combate infecções. Você também tem muitas bactérias na boca. Sim, a quantidade média de bactérias na boca de uma pessoa é quase a mesma que o número de pessoas que vivem na Terra. Isso é difícil de digerir. Cada humano tem cerca de 150 mil fios de cabelo na cabeça. Cada fio cresce cerca de 1,25 centímetro por mês. Se somássemos o crescimento de cada fio de cabelo, obteríamos algo em torno de 16 quilômetros em apenas um ano. Seu cabelo também é muito mais forte do que você pensa. Um único fio pode suportar 85 gramas, que é o peso de uma maçã. Se combinarmos a força de todo o cabelo em sua cabeça, é possível suportar o peso de dois elefantes. Ei, vamos sentar. O som que seu coração faz é o bater dos folhetos das válvulas abrindo e fechando. Seu coração não replica suas células, a menos que você tenha uma lesão. Suas córneas são as únicas partes do seu corpo que não recebem sangue. Elas obtêm oxigênio diretamente pelo ar. Quando você está sentado ou em pé, é mais fácil lembrar de algumas memórias positivas que fazem você se sentir bem. Alguns acreditam que é porque sentar com as costas retas aumenta o fluxo sanguíneo, e seu cérebro recebe mais oxigênio, o que o ajuda a funcionar melhor. O homem que tem a voz mais profunda do mundo pode produzir sons que os humanos, inclusive ele, não conseguem ouvir, mas os elefantes sim. As veias parecem azuis porque a luz precisa passar por camadas de pele e gordura até alcançá-las. Sua pele espalha muito da porção vermelha contida na luz branca, antes de chegar ao sangue. Isso deixa sobrando apenas a luz azul que volta aos seus olhos. Uma pessoa que tem anosmia é incapaz de detectar cheiros. Fantosmia é a condição oposta, quando alguém sente um odor que não está realmente lá. O cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios. É 73% de água, e o mesmo acontece com o coração. É por isso que, se seu cérebro perder cerca de 2% de líquido, você começa a se sentir cansado. Também piora sua memória, diminui sua atenção e seu humor. A primeira pessoa conhecida a ter olhos azuis viveu na Idade da Pedra, há 7 mil anos. Seu rim direito é provavelmente menor e fica mais abaixo do que o rim esquerdo, para dar espaço para o fígado. A propósito, seu cérebro garante que você não beba pouca ou muita água. Depois de beber um pouco de líquido, sua boca e garganta começam a disparar sinais para o cérebro, dizendo que é para parar de beber. Caso contrário, você continuaria ingerindo água durante os 10 a 60 minutos que o líquido leva para chegar às células. Seus olhos podem ver algo por meros 13 milissegundos, e seu cérebro já processará essa imagem. O piscar médio dura de 100 a 400 milissegundos. Mesmo que a língua não seja o músculo mais forte do seu corpo, ela nunca se cansa. Isso ocorre devido à forma como é construída. Ela é composta por 8 músculos entrelaçados. A língua é o único músculo com extremidades não conectadas ao osso. Os outros músculos unem dois ossos em ambas as extremidades porque é assim que fazemos o movimento. Existem cerca de 700 espécies diferentes de bactérias em sua boca. Mais de 100 bilhões vivem lá. Sua pele é seu maior órgão. Pode cobrir uma área de superfície igual a duas toalhas de banho. É responsável por cerca de 16% do peso corporal e tem cerca de 2 metros quadrados. Se você digitasse 60 palavras por minuto durante 8 horas por dia, levaria 50 anos para digitar o genoma humano. Você se cansa rapidamente quando está no calor. Isso acontece porque seu corpo precisa se esforçar muito para se manter frio, o que acrescenta muito trabalho extra. Então você fica exausto e cansado, mesmo que não faça nenhum esforço físico. Seu corpo tem 78 órgãos, mas apenas 5 são essenciais para a sobrevivência. Cérebro, fígado, rins, pulmões e coração. Ah, o telefone está tocando. Deve ser algo urgente, às 23 horas. Só que todos os aparelhos da casa estão silenciosos. São seus ouvidos que estão zumbindo. Você também pode ouvir alguns assobios chiados, zumbidos e até mesmo rugidos, mas sem que esse barulho tenha uma fonte externa. Isso é conhecido como sons fantasmas. Eles podem ocorrer em um ou ambos os ouvidos constantemente ou de tempos em tempos. Eles geralmente são mais perceptíveis à noite, quando nada o distrai. As mulheres têm mais papilas gustativas na superfície da língua do que os homens. Essa é uma das razões pelas quais 35% das mulheres e apenas 15% dos homens são super provadores. Essas são pessoas que sentem mais fortemente os sabores do que outras. Os canhotos geralmente preferem mastigar do lado esquerdo. E os destros, bem, você adivinhou, preferem mastigar do lado direito. Mesmo que suas impressões digitais estejam danificadas, elas voltarão a crescer no mesmo padrão único. Ao respirar, um único pulmão usa apenas 5% do oxigênio que você inalou. Você acorda uma manhã e, enquanto escova os dentes, percebe um caroço na boca embaixo da língua. Fica preocupado imediatamente. Você nunca notou isso antes. Mas não se preocupe. É apenas o toros mandibular, um simples crescimento ósseo na mandíbula. Se você tem esse osso a mais, faz parte dos 40% das pessoas com essa anomalia. Embora possa ser mais comum dependendo de onde você é. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso ocorre apenas em 10% da população. Os ossos são peças significativas dentro de nossos corpos. Temos 206 ao todo. Mas algumas pessoas podem ter um osso extra. Todos nós temos 12 pares de costelas, o que equivale a 24 no total. Porém, 0,5% das pessoas pode ter 25. A 25ª é conhecida como costela cervical. Presente desde o nascimento, cresce na base do pescoço, logo acima da clavícula. Pode ser em ambos os lados, como uma costela totalmente formada ou apenas um fino fio de fibras de tecido. Existem algumas partes do nosso corpo que permaneceram ao longo de nossa evolução como espécie. E alguns de nós não apresentam mais tal característica física. O palmar longo é um pequeno tendão localizado no pulso. Ao pressionar as pontas do seu quarto dedo e do polegar e, em seguida, apertar o pulso, a parte interna do pulso mostrará o palmar longo saliente. Se ele não for visível, você faz parte de uma porcentagem relativamente pequena que não o possui mais. A falta dele não afeta a força de sua pegada, mas a ausência diminui a força de pinça no quarto e no quinto dedos. Acredita-se que esse músculo era ativamente usado em algum momento do processo evolutivo de nossa espécie. Não afeta nosso corpo de forma alguma e é apenas uma característica que alguns de nós continuam a ter. Também não há especialidade de nenhuma mão, independentemente de qual mão é dominante. Qual mão você usa com mais frequência? Se você é canhoto, faz parte do clube dos 10%. E se você é ambidestro, está dentro do 1% de pessoas que usam as duas mãos de forma semelhante. A maioria das pessoas ambidestras inicialmente usa apenas a mão esquerda. O ambidestro e o canhoto compartilham a indicação de que estão usando os dois lados do cérebro. As pessoas destras geralmente são dominantes apenas do lado esquerdo do cérebro. Todos nós temos cóccix, um lembrete da longa história de nossa evolução. Paramos de usar nossa cauda há cerca de 25 milhões de anos. Embora, no início da gestação, os embriões humanos apresentem uma cauda, que após cerca de 8 semanas a perdem completamente. Existem alguns casos de humanos que nasceram com cauda. Há cerca de 25 casos confirmados conhecidos pelos cientistas. Mas quem nasce com cauda, no entanto, não tem nenhum benefício real além do que o cóccix faz pelo equilíbrio. Essas caudas não têm outra função além de estarem fisicamente lá, pois não têm ossos. As caudas consistem apenas em nervos, vasos e músculos. Acha que você é um comedor exigente? Você acha que o coentro tem gosto de sabão ou não suporta abacaxi na pizza? Isso pode ser devido ao tipo de provador que você é. Até 30% das pessoas são consideradas super degustadoras e experimentarão diferentes níveis de prazer ou decepção com os alimentos. A comida que é amarga para o super provador provavelmente será doce para os provadores médios, que representam 40% das pessoas. Há também 30% das pessoas que não são provadoras e não acharão nada de muito emocionante. Você tem a capacidade de identificar notas musicais? Cerca de uma em cada 10 mil pessoas pode distinguir o tom exato naturalmente. Embora isso não signifique necessariamente que serão a próxima grande estrela do pop, essas pessoas são capazes de identificar facilmente uma nota musical específica ao ouvi-la. As cores dos nossos olhos são tão diversas que a diferença na exposição à luz para os olhos em todo o mundo determina a quantidade de melanina produzida, o que ajuda a criar muitos tons diferentes de cor. Como a migração se tornou mais comum nos últimos 100 anos, as variações de tonalidades de cor são numerosas. Os genes, é claro, também desempenham um papel importante. Poderíamos listar centenas de diferentes tons de cor dos olhos para mostrar quantas variações existem, mas limitaremos as categorias distintas a seis grupos de cores principais para não nos prolongarmos demais. A grande maioria das pessoas tem olhos castanhos. Cerca de 79% da população mundial compartilha essa cor de olhos. Antigamente, todos os humanos tinham apenas a pigmentação marrom. Até cerca de 6 a 10 mil anos atrás, quando os humanos migraram para o norte da Europa, ocorreu uma mutação, ajudando os olhos a se adaptarem à mudança de luz. Os olhos azuis se tornaram a coloração mais comum da mutação. E todos eles, hoje, podem ser rastreados até um ancestral europeu. Hoje, os olhos azuis representam cerca de 10% da população humana. Os olhos âmbar e avelã ocupam 5%, respectivamente. Os olhos cinza são até 3% e a cor mais rara é verde, consistindo em apenas 2%. Mais rara ainda é a heterocromia iridum, onde os olhos são de cores diferentes. É herdada e também afetada por outros fatores genéticos. Apenas 1% da população humana tem esse atributo incrivelmente raro. Embora os olhos azuis tenham se tornado mais comuns, eles são mais presentes apenas em áreas onde as pessoas contribuem com variantes semelhantes de genes. Só que olhos azuis são uma característica recessiva. Assim como cabelo ruivo, que só ocorre em 2% da população. Se você tem cabelos ruivos e olhos azuis, fará parte do menor percentil de variedade de cabelos e olhos, que representa apenas 0,17% da população humana. Embora os olhos verde, cinza e castanho sejam menos abundantes que os azuis, seus genes são mais dominantes. Portanto, dentro do pequeno grupo de ruivos, os olhos azuis são menos prováveis de ocorrer. A melanina, que ajudou a mudar as cores dos olhos, também pode ter outros efeitos no corpo humano. Uma mutação genética que afeta a melanina ocorre em 0,005% das pessoas nos Estados Unidos, gerando albinismo. A ocorrência difere de muitas maneiras em todo o mundo, assim como os efeitos com os olhos. No albinismo, a produção de pigmentos é alterada para distribuir as principais células que afetam a coloração da pele, dos cabelos e dos olhos. A maioria das pessoas com albinismo terá pele branca como a neve, cabelos brancos como a neve e olhos de uma cor azul clara rosada, enquanto a própria pupila será vermelha. A vermelhidão vem da luz refletida nos vasos da retina. Existe outra forma de albinismo que tem uma quantidade menor de pigmentação e a tonalidade da pele e do cabelo são um pouco mais escuras. O albinismo ocorre não apenas em humanos, mas em praticamente todos os mamíferos, répteis e anfíbios. Você tem um pequeno orifício na frente do ouvido, acima do canal auditivo? Este é um seio pré-auricular. Durante as primeiras semanas de desenvolvimento de uma criança, muito antes de nascer, a aurícula, que é a parte externa do ouvido, se desenvolverá. O seio pré-auricular se forma quando a aurícula não se funde totalmente. Isso ocorre em menos de 1% dos humanos. Embora haja especulações de que esse pequeno buraco seja o remanescente de branca esquerdamos de nossos ancestrais marítimos, não há nada sólido para confirmar essa teoria. Existem algumas coisas únicas que temos que nos dão uma vantagem na vida cotidiana. Algumas pessoas carregam uma mutação genética do gene DEC2. As pessoas com essa mutação representam o 1% da população que precisa apenas de cerca de 6 horas de sono por dia. Você já olhou para uma foto e notou que a cor de algo era diferente do que outra pessoa vê? Pode ser que você tenha uma rara capacidade de ver mais cores do que todos os outros, possivelmente vendo 100 milhões de tipos diferentes de tons. Se você for capaz disso, faz parte do raro grupo de pessoas chamadas tetracromatas, que têm 4 células cônicas em seus olhos, ao contrário de todos os outros que têm 3 e são identificados como tricromatas. Os estudos são variados sobre quem faz parte desse raro fenômeno ocular, embora seja mais frequente no sexo feminino. Sugere-se que até 15% das mulheres tenham essa rara capacidade. Incrivelmente, é uma habilidade também compartilhada com algumas espécies de pássaros, insetos, peixes e outros mamíferos. Legenda por Sônia Ruberti